Com certeza, senhor presidente, senhores deputados, eu estou devolvendo o projeto, para que esse projeto, se puder, votar em votação, não caímos hoje, está bom? É o projeto 101. Tem procedência do parecer da relatora da deputada Paulinha pela aprovação. Então, eu coloco em discussão o parecer da autoria da deputada Paulinha. Vocês escutaram o que eu falei? Devolvendo ele, o projeto, sem nenhuma apresentação. Sim, esse deputado era a relatoria da deputada Paulinha e ela fez a relatoria pela aprovação. Então, eu coloco em discussão o projeto de lei. Bom, havendo quem queira discutir, coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Então, damos por aprovado o projeto de lei. Bom, eu tenho duas relatorias para fazer. Uma é do PL 0337.1 barra 2021, autor é o deputado Alba. Ele altera o anexo 3 da lei número 17, 335 de 2014, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas do Estado de Santa Catarina para o fim de instituir o dia do peixe no Estado de Santa Catarina. Ah, tá, são os projetos de lei. Eu vou puxar aqui a relatoria, pedir que a minha... Eu estou usando o celular e a minha relatoria... Ô, presidente, questão de ordem? Pois não, deputado. Está me escutando? Sim. Ah, eu queria devolver aquele projeto 176.2 de 2020 do deputado Ivan Atos, tá? Certo. Nós colocamos ele já em votação, deputado. Já foi aprovado. Obrigado, então. Bom, eu estou com um problema técnico aqui. Os senhores estão me ouvindo bem? Ouvindo e vendo. Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Esse projeto estabelece o dia do peixe, é isso? Projeto, deputada Ada Alba, deputado Alda Alba. É, o projeto do deputado Alba, a minha relatoria não está abrindo aqui, mas a minha relatoria pela aprovação do projeto de lei. Não sei se eu posso botar em discussão. Os senhores certamente receberam. Sim, de minha parte, ok, deputado. Estabelece o dia do peixe no estado de Santa Catarina o voto favorável. Bom, mais alguém queira discutir a matéria? Deputado Nazareno, está com o microfone fechado, deputado Nazareno. Não, presidente. Também vota a favor do projeto do Alba. Bom, então, damos por aprovado esse projeto de lei do deputado Alba. Nós temos um projeto de lei aqui, é o PL 0269.6, barra 2020, do autor deputado Miltu Alves, que dispõe sobre as condições de pesca em águas continentais na ocorrência da crise hídrica no estado de Santa Catarina. É um projeto... Os senhores devem ter recebido a pauta. Pois não, deputado Conelli. A assessoria que está comunicando, como você está com um problema ali de comunicação, de abrir a sua relatoria, o senhor está pedindo diligência nesse projeto 269.6. Não, a minha relatoria é pela aprovação, não estou conseguindo apenas lê-la, deputado Conelli. Tudo bem, mas que tem pedido diligência do senhor pedindo diligência nesse projeto. para a IPAG, para a SIDASC, e assim por diante. Eu acho que é importante, se tem essas diligências que sejam feitas as diligências. Instituto Chico Mendes, que é ICMBio, Sindicato de Armadores. É do PL, é desse projeto de lei, da sequência que eu ia colocar em discussão com os senhores, é do deputado Milton Alves, que dispõe sobre condições de pesca em águas continentais na ocorrência da crise hídrica no estado de Santa Catarina. A assessoria já está pedindo desculpa aqui, que é do próximo mesmo. seria desse projeto de lei. Legal. É do próximo, é, exatamente. Já o pessoal já está... Desculpa aí, mas era o fato de alertar pela falta da sua comunicação ali de poder estar abrindo o sistema. Mas o deputado Volney, deputado Volney, mas o próximo que o senhor se refere é esse que está em discussão, é 269.6. Não, era do 337 ainda. É isso que a assessoria, quando ele coloca em votação, a assessoria só pediu aqui para orientá-lo lá, o Felipe, por não estar na casa, estar virtual, de que ele tinha pedido diligência. Mas não, o pedido de diligência, deixar bem claro, é desse próximo que está agora, do 269, do autor do Milton Alba. Sim, é esse mesmo que está em diligência. Indiligência era o 337. Aliás, o 269 é indiligência. O 337 é do Alba. Esse mesmo, esse está ok. Esse está ok. Eu vou organizar aqui o senhor. Nós temos três projetos para discutir. Um, o deputado Nazareno retornou para nós. A deputada Paulinha era relatora, já tinha dado o relatório favorável, nós aprovamos. Nós temos o projeto do deputado Alba. Na sistemática, ele em si, o projeto é um projeto simples. Ele institui o dia do peixe em Santa Catarina. E nós colocamos aqui por aprovação. Eu tenho o deputado, eu tenho aqui o PL agora em discussão. É o 0269.6 barra 2020. Eu até peço desculpas aos senhores que a minha internet aqui estava bem naufragada aqui. Mas eu consegui abrir, foi rodando aqui, eu finalmente consegui reabrir. Então, eu vou fazer essa relatoria aqui do projeto. Tá bom? Eu vou pedir diligência do projeto. Se os senhores acham necessário fazer a leitura. Se mais pedidos de diligência, eu preciso. Deputado Felipe, há os pedidos de diligência, eu sou favorável a se fazer os pedidos de diligência e já acredito que podemos já encaminhar pelo diligenciamento. Muito bem. Bom, havendo então concordância com os senhores, fica esse encaminhamento. Aprovado. Minha parte está ok. Aprovada a diligência. Então, tá bom. Colocamos por aprovada esta diligência. Senhor, eu pergunto se tem algum assunto extrapauta que os senhores gostariam de discutir. Eu não tenho nada. Bom, no demais então, eu quero desejar um feliz Natal a vocês. Obrigado pela presença de todos. Deputado Nazareno, deputado Bomei, deputado Sareta, aos colegas que nesse ano estiveram aí na nossa jornada de trabalho. Que Deus abençoe a todos. Desejo um feliz Natal, um próspero ano novo, e que 2022 venha repleto de realizações. Bom, é isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Da mesma forma. Deixo aí meu grande abraço também. E já vou me dirigindo para outra comissão. Obrigadão. Grande abraço. Damos por encerrada então a nossa reunião da comissão de pesco. Uma boa tarde a todos.